O presidente francês Emmanuel Macron testou positivo à Covid-19. A informação foi avançada pelo Palácio do Eliseu. Macron recebeu esta quarta-feira o primeiro-ministro português António Costa para debater nomeadamente a presidência rotativa da União Europeia, que estará nas mãos de Portugal a partir de 1 de janeiro. O presidente francês e o chefe do governo português participaram num almoço de trabalho que faz de Costa um caso de contacto e provavelmente o obrigará a cumprir uma quarentena.